Olá pessoal, hoje trago aqui mais um vídeo de update, aqui um bocado um vídeo de teaser só para vos mostrar aqui alguns telemóveis que já fiz o unboxing e outros que ainda vos vou apresentar o unboxing, vou fazer a análise, portanto alguns telemóveis dos próximos tempos, além de ter muitas outras coisas planeadas, mas vou aproveitar este vídeo então para fazer aqui um bocado um pequeno teaser e também vos falar um bocado das últimas atualizações da GearBest que têm existido. Eu esperei por receber assim alguma quantidade de telemóveis para ter certeza do que vos vou dizer, pelo menos vou vos falar em relação à minha experiência e só para terem então aqui uma ideia do que é que vai aparecer no canal futuramente, já tenho aqui o Mi Note 3, portanto acho que vai ser um smartphone bastante interessante da Xiaomi, vocês já poderão ver então o unboxing do Blue Blue S1, tenho aqui outro, o Ones Max 2, portanto e acho aqui por último o que vai ser mais interessante e possivelmente vamos ver se vai destornar o OnePlus 5, na minha utilização principal, é o Mi Mix 2, portanto como podem ver temos aqui smartphones com diferentes preços e que me foram enviados todos todos pela GearBest e não tive nenhum problema em termos de alfândega. O que eu vos posso dizer é que com esta amostra e com algum feedback que já tenho obtido de algumas pessoas, todas as encomendas feitas em Outubro já estão a correr bem, ou seja, o método de Priority Line já está a funcionar corretamente para Portugal. Estes por acaso recebi todos pelo CTT, ou seja, eles foram para o OK, depois do OK para a Espanha e depois em Espanha o serviço utilizado foi o CTT Expresso, não foi a Rangel. No entanto, já tenho algumas encomendas agora mais recentes e já é a Rangel. Em relação à entrega em Portugal tem sido assim um bocado CTT ou Rangel, mas mesmo assim sem a alfândega. Também já tenho mais algumas coisas programadas, eu agora como vem uma altura mais de uma pessoa ficar por casa, tenho alguns telemóveis programados para chegar, telemóveis mais bezeless, ou seja, como as pessoas já não há a procurar agora mais telemóveis que não tenham margens. Procura começou aqui com o S1, o Mimix acho que vai ser ali o topo e depois ainda vou ver se tenho mais alguns intermédios. Mas também o que eu isto quero dizer é que basicamente a Gearbest quando nos envia telemóveis, quando analisamos telemóveis e analisamos produtos para a Gearbest ou para outra loja, basicamente eles veem isto como um investimento, ou seja, claro que eles nos enviam isto porque estão à espera depois, dependendo da análise que se tem, terem algum retorno. E o que eu quero dizer com isto é que se a Gearbest não quisesse apostar em Portugal e não continuasse a confiar em Portugal, não me ia estar a mandar um Mimix 2 se soubesse que depois não ia poder fazer envios em condições para Portugal. Portanto, eu acho que isto acaba por ser um bom indício de que as coisas estão a ser resolvidas. E também outra questão que, para dar aqui um feedback que muita gente pode ainda não ter reparado, o Priority Line desapareceu dos produtos mais baratos e agora recentemente o que aconteceu é que se vocês selecionarem vários produtos baratos e passarem os 100€, já conseguem utilizar o Priority Line. Ou seja, basicamente o que vocês têm que fazer é juntar vários produtos, podem, por exemplo, se juntarem 5 produtos de 20€, já conseguem utilizar o método ou então 3 produtos um bocado mais caros e acabam por ser boas notícias porque nesse sentido vocês já podem juntar vários produtos que estão a pensar em comprar ou até falar com amigos e juntam as compras de várias pessoas e assim já conseguem utilizar o método para compras mais baixas. Portanto, a atualização mais recente foi esta, isto também porque a Gearbest agora em novembro vai estar com bastantes promoções e dessa forma já arranjou aqui uma maneira de não perder as vendas em Portugal, porque senão passa a ser uma loja igual às outras, algumas têm métodos mais facilitados, outras não têm, mas há diferentes preços. Depois, a Gearbest por norma costuma ter os melhores preços, por norma, é o que eu digo, sempre que tiverem que procurar um produto, vejam nas outras lojas de qualquer forma. Não é só para eu falar da Gearbest, eu falo porque realmente me enviaram estes produtos, a minha forma de agradecimento também tenho que falar deles. Basicamente é isto que eu tenho para acrescentar à atualização que já tinha dado nos últimos vídeos, isto acaba por ser um follow-up para vos indicar pelo menos da minha experiência que está a correr bem. Tenho recebido na mesma coisas que não são propriamente baratas, portanto o método funciona e mesmo assim agora para as mais baratas se juntarem também conseguem utilizar o método. Não perco com as novidades do canal, como podem ver já tenho aqui alguns telemóveis, tenho mais alguns telemóveis a caminho, tenho na mesma outras coisas diferentes, mas agora como vem o tempo assim mais de cá por casa e mais frio, se calhar vou aqui investir na pesquisa de alguns telemóveis e claro que vou ter sempre boxes preparadas para falar, tenho já algumas da Mikul para vir a falar que acho que vão ser interessantes e alguns acessórios diferentes. Mas é este o feedback que vos tenho para dar para já. Se quiserem ver algum telemóvel diferente deixem nos comentários, pode ser que eu consiga trazer ao canal. Agora já começo a ver que há as pessoas que às vezes pedem para eu falar um telemóvel ao outro, portanto eu posso depois ver o que é que é possível fazer. Não tenho assim então muito mais a acrescentar. Qualquer questão sempre nos comentários, subscrevam o canal para continuar recebendo novidades e até à próxima.